Sejam bem-vindos, hoje o vídeo vai ser um pouco mais rápido porque eu quero mostrar somente como eu faço esse efeito de transição. Tem uma galera no Instagram que me pergunta como que eu faço isso, e não é pelo After Effects, não é na edição do vídeo, isso é feito diretamente no Photoshop e depois eu preciso somente gravar a minha tela enquanto eu faço esses movimentos. E por ser uma coisa mais rápida e prática, eu vou classificar esse vídeo como aleatório, postar em um dia qualquer mesmo, e deixar os vídeos de terça e sexta como os tutoriais mais completos e maiores. Então vamos nessa, já estou com a mesma imagem aberta em duas layers, um antes e o depois. Nessa layer zero, eu vou aplicar uma máscara nela, clicando nesse ícone, e essa minha máscara vem linkada junto com a fotografia. Então a primeira coisa, eu preciso retirar esse link, muito difícil, vou dar um clique nele, com a minha máscara selecionada, eu vou pegar o Painty Bucket Tool, o balde de tinta na cor preta e dar um clique na tela. Retorno para a minha ferramenta de Move Tool e consigo agora movimentar essa minha máscara e deixar no lugar que eu quiser, ou então segurando o Shift no teclado, eu consigo fazer essa movimentação na orientação vertical ou horizontal. Então é isso, esse foi um vídeo um pouco mais simples mesmo, mas se ele foi útil para você, deixe aqui nos comentários e acompanhe o canal, porque ainda vão ter muitos conteúdos de edição avançada. Então até mais e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus